Sobre realizar nosso sonho, eu só tenho uma coisa a dizer, nunca esteve tão perto. Sobre realizar nosso sonho, eu só tenho uma coisa a dizer, nunca esteve tão perto. Então, eu só tenho uma coisa a dizer, nunca esteve tão perto. Sobre realizar nosso sonho, eu só tenho uma coisa a dizer, nunca esteve tão perto. Afinal, grandes sonhos demoram mais. Prometo que sua felicidade será minha felicidade. E que eu vou fazer de tudo pra te fazer feliz. Eu te amo muito. Eu prometo a você, Bruno, que nunca te faltará amor, carinho e respeito. Estarei sempre ao seu lado, para te cuidar na saúde e na doença. Ser o seu suporte na riqueza ou na pobreza. Ser sua companheira na alegria e na tristeza. E juntos buscaremos o céu para viver na eternidade. Eu te amo muito. 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 Eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Amém.